O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento Unimed Nova Friburgo. Proteja a vida, ficar em casa, esse é o plano. D.C. tem de tudo pra você. E Friburgo Shopping, as melhores marcas, as mais bonitas lojas pra você. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa cheio de otimismo, alto astral, pensamento elevado, sempre positivo. E vontade sim de realizar coisas boas e bem juntinho com você. E nesse momento, o juntinho é eu da minha casa e você da sua casa, não é mesmo? A gente tem que se programar da melhor forma possível. Muita gente trabalhando home office, eu por exemplo, né? Dando aqui, gravando o programa mesmo aqui de casa, de uma maneira simples, fácil e de bem com a vida, viu? A gente tem que pensar dessa forma. Se cuidando é muito importante, eu também só saio em casos de extrema necessidade, quando eu preciso comprar alguma coisa. É o que a gente tem pra hoje. A equipe também tá em home office, fazendo as coisas de casa. E a gente vai pedindo vídeo aí pra galera, pra ajudar a gente nesse programa especial pra você. Então seja bem-vindo dessa forma, com as portas da minha casa e do meu coração abertas com muita boa vontade pra recebê-lo da melhor forma possível. E o que que tá chegando, né? Por aí. Dia das mães. E a gente já pensa em algo bem gostoso, bem interessante, do jeito que a família toda goste. E eu tenho certeza que a receita de hoje é uma receita que a maioria gosta e leva pra casa, assim, de uma maneira bem especial. E se sobrar, ainda volta pra comer no outro dia, viu? O famoso empadão. Empadão ou empadinhas. Você pode fazer das duas formas. Eu coloquei, inclusive, aqui duas formas. Uma pra fazer um empadão maior. E achei minhas formas de empadinha que estavam aqui em casa. Falei, hum, me deu aí uma vontade de comer uma massinha bem gostosa com um recheio também bem especial. Eu vou fazer o recheio lá na cozinha depois, junto com você, viu? Mas a gente vai começar pela massa. E a massa é interessante porque eu escolhi uma que leva guaraná. Porque deixa a massa um pouquinho mais oxigenada, por causa do refrigerante, né? Das borbulhas. Vai deixar um pouquinho mais aerada essa massa. Ela é muito fácil de fazer, tá? E não adianta fazer pouquinha massa de empadão, não. Porque todo mundo gosta. Então você tem que fazer várias empadinhas ou um empadão bem grandão pra dar pra toda a família. Como recheio, eu escolhi palmito, tá? Porque eu tenho uns chatos aqui em casa que não gostam de frango. Eu adoro. Se eu pudesse, eu faria o de frango com requeijão do jeito que eu gosto mais. Mas eu vou fazer de palmito. Você pode fazer de calabresa, de bacalhau. Aí de acordo com o seu orçamento, com o seu gosto. Aí você faz da melhor forma possível. Combinado? Vamos então fazer essa massa? A massa pra empadão, ela fica mais podrinha, né? Que a gente chama. Ela fica mais esfarelenta. Mas com a questão do guaraná, ela vai ficar bem interessante. Porque ela vai ficar mais leve. Eu vou acrescentar aqui no meu, na minha farinha de trigo, o sal que eu quero usar. Já vou misturar aqui mesmo na farinha de trigo. E abrindo um buraco no meio, que a gente chama. Mas deixou misturado. Aí fazer isso é muito gostoso, viu gente? Aliás, a cozinha, nesse tempo de quarentena, é muito legal a gente poder perceber que relaxa um pouco a gente, né? E a gente acaba fazendo algo gostoso pra família. É bem interessante. E é claro que a gente vai fazendo de acordo com o nosso orçamento. Então eu tenho procurado umas receitas assim, bem práticas, bem gostosas e também mais em conta, tá? Eu vou usar manteiga, porque eu acho que fica mais saboroso. Mas se você quiser usar a banha de porco, também vai ficar muito saborosa. Eu não curto muito é a gordura vegetal. Porque, não sei, dá assim um gosto estranho na massa do empadão. Então, você pode fazer a sua escolha, tá? Pode usar margarina, pode usar manteiga ou pode usar a banha de porco. Tanto faz, vai dar... O que vai mudar vai ser o resultado no sabor. Aí vai depender muito se você gosta ou não. Eu vou colocar aqui. É bastante manteiga. Opa! Porque eu vou fazer uma quantidade... Que tem pra eu fazer bastante pra toda a família. E já vou acrescentar aqui o guaraná. Que vai dar um toque também adocicado a essa receita. É bem interessante. Ó, nós vamos misturando aqui. Vamos colocar por toda a parte. Sempre aos pouquinhos. Olha que eu arrumei aqui uma vasilha grande. Aqui eu tô usando um quilo de farinha de trigo. Seiscentos ml de guaraná. Sal a gosto. E quinhentos gramas de manteiga. Então... O que que eu vou fazer? Agora eu já sujei bastante a minha pancada. Eu vou colocar a mão aqui na massa. Deixa eu só misturar um pouco. E vou sim sujar as mãos. Literalmente. Colocar a mão na massa. Pra dar certo. E ficar bem gostoso. Então, ó. É... Uma coisa interessante, né? Que eu até li nesse período. É pra gente manter a unha curtinha. E sem esmalte. E... Quando a gente trabalha na cozinha, né? Isso é muito importante. Então, vamos. Eu tô com a minha unha bem curtinha. E confesso a você... Que eu tô com uma saudade danada da minha cabeleireira. Falei com ela que eu tô com três perucas na cabeça, gente. Porque a gente fica tanto tempo sem cortar. Ainda mais quem tem o cabelo curtinho assim como o meu. Tá até engraçado. Mas a gente vai dando um jeitinho ou outro. Puxando um jeitinho ali. Dando uma... Uma ajeitadinha aqui. Dando o nosso jeito especial. Mas que eu tô com saudade dela. Eu tô, viu? Então, vamos dar aqui um passe de mágica. Só pra que eu possa... É... Misturar todos esses ingredientes. E que eles possam ficar bem homogêneos, tá? Vai demorar um pouquinho. Porque eu preciso deixar eles bem certinhos. Bom, minha massa já está bem homogênea. Fez uma bagunça na minha bancada. Mas eu vou colocá-la novamente aqui no bolo. E vou levar para a geladeira com um filme plástico. Enquanto a gente faz daqui a pouquinho lá na cozinha. O recheio que eu escolhi de palmito. A massa vai um pouquinho para a geladeira. Vamos lá? Então, vim para a cozinha agora. É... Eu coloquei aqui na panela. Ó, cebola com uns pedacinhos de bacon. Para dar um saborzinho bem legal. E ela tá assim, ó. Ela tá toda douradinha. Junto com já o bacon. Ok? Eu cortei em pequenos pedacinhos. Quatro tomates. Eu tirei a pele de dois. Para eu poder decorar. Depois a... O meu empadão por cima. Fazer tipo uma florzinha, né? Fazer uma rosa. Principalmente porque é dia das mães. E aí fica muito mais bonito. Esse tomate aqui, ele vai dar uma murchada e ele vai ficar como se fosse uma pasta. Então, um passe de mágica até a gente conseguir chegar a essa consistência do tomate. Combinado? Vamos já. Colocando o sal, né? Para dar o tempero direitinho. E olha como o tomate, ele já tá mais pastoso. Eu não retirei nem pele, nem semente, tá? Tem gente que não gosta, então pode fazer de acordo com o que é mais interessante. Hora de colocar todo o palmito. O palmito, esse aqui, para facilitar a minha vida, eu já comprei ele cortadinho. Então, ele fica mais fácil, né? De trabalhar. Então, vamos misturar todo o palmito. Já fica com uma cara ótima. Esse recheio fica muito suculento. Você vê que eu ainda não coloquei água. Porque eu vou diluir daqui a pouco. Deixar eu cozinhar, né? Aqui um pouquinho. Eu vou diluir em um pouco de água, duas colheres de sopa de maisena. Então, aqui, ó. Eu já tinha... Opa, desculpa. Eu já tinha aqui na minha xícara, na minha canequinha, duas colheres de sopa de maisena. Então, a gente dilui em um pouco de água. E aí, sim, a gente acrescenta tudo ao recheio. E aí, aquele recheio cremosinho, né? Que a gente vai ter... Olha só. Mais um passe de mágica, pra ele voltar bem suculento. Olha como o nosso recheio de palmito tá bonito. Então, eu baixei aqui um pouquinho o fogo. Porque pra finalizar, eu ainda vou colocar um pote de requeijão cremoso. Eu tô fazendo ele bem assim, com sabores bem básicos, tá? Eu poderia colocar em várias especiarias diferentes. Mas aí fica mesmo a critério de cada um. Então, esse requeijão vai dar ainda mais cremosidade ao nosso recheio de palmito. E aí vai ser assim, voilá! A palavra final. E nós vamos esperar que ele fique um pouco mais frio, pra que a gente use no nosso recheio, pra que a massa não cozinhe, né? Com isso aqui muito, muito... A massa vai tá fria, o recheio é muito quente, então não vai dar certo. Então, vamos reservar aqui um pouquinho. Enquanto a gente vai abrir nossa massa, a gente vai tirar da geladeira e tudo mais, ele já vai esfriar. Então, a gente tem que dar esse tempo. Enquanto isso, ó, minha cozinha tá praticamente limpa, tá? Uma coisa muito legal pra você trabalhar dentro de casa com a cozinha é você se organizar. Se você deixar a pia toda cheia de louça, aí você desanima, né? Aliás, qualquer um desanima. O ideal é que você vá fazendo, vá limpando, vá fazendo com paciência, porque a cozinha precisa disso, né? Se a gente não tiver essa paciência, aí nada sai direito. O ideal é que você possa se organizar e até chamar a galera, né, pra te ajudar. Combinado? Então, vai esfriar, eu vou abrir a massa pra que a gente possa fazer nossas empadinhas e nossa empadão. Então, já voltei aqui com a minha massa um pouco mais resfriada. O meu molho, né, o meu recheio ainda tá um pouquinho quente, mas eu já fiz aqui uma etapa pra que a gente possa abrir a massa. Eu coloquei aqui o papel filme, tá? na bancada e vou pegar um pouco de massa pra abrir e colocar num tabuleiro. Então, ó, pegando a minha massa aqui. Não tem jeito, tem que sujar a mão. Ó, eu vou pegar aqui um pedaço da minha massa e vou... Ela tá super fácil de abrir. Fazendo assim, dessa forma, é mais prático depois pra você conseguir retirar, tá? Aí, o que que eu faço? Eu pego mais um papel filme, um pouco, né, de papel filme e estico. Aqui por cima também. É porque essa minha bancada era um pouquinho exagerada, né? Então, acaba sendo até demais. Aí você vem com o papel filme e abra a massa com o rolo. Assim fica muito mais fácil de você conseguir retirar depois, tá? Ela não vai grudar na bancada, vai ficar muito mais fácil, muito mais prática. A gente vai fazendo assim. Eu não gosto muito da massa grossa, então, a gente faz um jeitinho que ela fique mais fininha. E tira a parte de cima. Até colocar assim. Eu vou usar um tabuleiro quadrado, tá? Você pode usar um tabuleiro retangular, o que você tiver na sua casa e que você goste de usar. É uma massa que não é difícil de trabalhar. Ela fica até um pouquinho elástica. E aí você vai acomodar dentro do seu tabuleiro. lembrando que como é uma massa muito amanteigada, o que que acontece? Você não vai precisar de untar tabuleiro, tá? Isso é muito importante a gente falar. Esse meu tabuleiro aqui, ele é bem legal porque ele tem um aro removível, tá? Mas, então, dá pra desenformar. mas se você não tiver, também não tem problema, né? Por causa disso que você vai deixar de fazer o empadão. Você pode usar um tabuleiro comum e cortar depois no próprio tabuleiro, porque não vai ter como. tô tirando aqui as partes em excesso. Isso vai ficar uma delícia, fala. Não tem como dar errado, né? Só tem coisa gostosa. Só aqui colocar um pouquinho mais embaixo. e é super fácil de fazer. Não tem nenhum tipo de pulo do gato, sabe? Na cozinha. É muito fácil realmente de fazer essa massa, esse empadão, esse recheio. Do mesmo jeito que eu fiz o palmito, você pode fazer de frango também, de bacalhau, deixar ele bem cremoso. fica bem interessante. Olha só, vou abrir aqui que eu vou deixar o recheio pra colocar depois em todas elas, tá? As minhas forminhas de empada que é muito fácil trabalhar com essa massa. Faz uma bolinha, pega aqui a forminha e, ó, vai tirando o excesso lembrando que essa massa, né, ela é feita com, opa, ficou aqui, fez um furinho, né? Essa, essa massa ela é feita com guaraná, então ela fica mais levinha, mais adocicada, tá? E fica bem interessante. Vamos lá, um passo de mágica, vamos ver paisagem de novo pra gente poder modelar aqui uma boa parte dessas forminhas. Pronto, já estou aqui recheando as minhas empadinhas e o barulhinho que você vai ouvir aí de fundo é meu vizinho que resolveu cortar a grama, tá, gente? Pra você perceber que eu tô aqui em casa e o vizinho tá cortando a grama dele hoje. Fazer o quê, né? Então vamos ouvir o barulhinho do cortador de grama. Nós vamos rechear todas as empadinhas. O recheio ficou bonito, né? Ficou cremoso, ficou suculento, vai dar uma, como é que se diz, um toque muito especial na hora que a gente cobrir. Eu tô fazendo isso aqui com uma, uma, porque as empadinhas elas são feitas assim, né? De forma individual não tem como correr. E eu vou rechear também aquele empadão bonito, essa que já tá com a massa, então tem recheio pra vários empadinhas e um empadão ainda bem suculento. É muito fácil, né? Forrar forminha de empato. A única coisa que você precisa é ter paciência, porque demora um bocadinho, é uma a uma, né? Não tem jeito e você tem que realmente ter um pouco de paciência pra fazer essa receita, tá? Se você quiser fazer só o empadão, aí você vai ter menos trabalho, com certeza, mas as empadinhas não tem como fugir, tem que ser uma a uma dessa forma aqui que eu tô fazendo, com uma colher menor pra não ficar muito recheada, é importante isso, porque se ela ficar muito recheada, ela vai ficar recheada, mas não pode transbordar, né? então você tem que fazer aqui uma linha limitando a borda, opa, a borda da da beirada com a borda do fundo, pra que ela não fique molhada, tá? Senão ela vai abrir e não vai ser legal. Aqui, nós vamos trazer pra cá e vamos colocar o nosso recheio também nesse empadão. Hum, que delícia, olha, não tem como dar errado, não é mesmo? Já falei, só tem coisa gostosa, então vai dar muito certo. Vamos preparar agora para cobrir. tanto as empadinhas quanto o empadão. A empadinha você vai pegar um pouquinho aqui, fazer uma bolinha, abrir o máximo que você puder na palma da mão, eu pelo menos eu faço assim, tá? Como ela é uma massa bem amanteigada, então não tem como, é, não fica difícil de trabalhar. colocar, aí você coloca aqui por cima e aperta nas laterais para que a massa de baixo cole com a massa de cima e você consiga fechar as empadinhas. Isso aqui você tem que fazer de forma que ela fique bem grudadinha. Então, mais uma vez, a gente faz uma abre na palma da mão e a gente cola, tá vendo, a parte de baixo com a parte de cima já vai colando e depois você retira o excesso aqui mesmo na própria forminha, ok? Então, ó, não tem como dar errado, eu vou pincelar depois um ovo por cima, é importante a gente lembrar, não precisa ser só a gema, tá? Pode ser o ovo inteiro, a gente já volta pincelando eles. E eu vou fechar esse glandão também. Finalizando com o ovo que eu coloquei um pouquinho de azeite pra dar uma cor bonita. O ovo tá meio branco, né? Porque ele não é ovo caipira. Então, ele acaba ficando um pouquinho mais branquelinho. Mas, não tem problema. Vai ficar muito gostoso. E uma coisa importante pra se fazer nessa massa são uns pequenos furinhos pra que ela não fique inflada. Ok? Somente isso. Vou fazer com todas as empadinhas. Vai para o forno 180 graus. Dependendo do forno, entre 25 e 35 minutos. Tá? Aí, 180 graus forno médio alto pra que fique bem assadinho e bem gostoso. E eu mostro a receita no final do programa. Combinado? Um breve intervalo, a gente volta já. A Unimed Nova Friburgo, em função da gravidade da pandemia do Covid-19 e seguindo as melhores práticas de gestão de crise, informa. Estão suspensos todos os procedimentos e cirurgias eletivas por tempo indeterminado, sem prejuízo à saúde de nossos beneficiários. A ida ao pronto-socorro deve ser restrita somente em casos de gravidade. Os pacientes de doenças crônicas não ficarão desassistidos e devem ligar para seu médico. Mesmo os casos leves de Covid-19 devem ser mantidos em quarentena domiciliar, sem ida ao hospital e com isolamento aos demais membros familiares. Devemos todos assumir uma postura de isolamento social, evitando assim idas a locais públicos ou privados que não seu trabalho e residência, contendo a rápida propagação do vírus, que é grave e letal em alguns casos. Todas essas iniciativas visam deixar nosso hospital como nosso corpo médico disponíveis e preparados para o atendimento de nossos clientes que tenham o quadro agravado. Contamos com a sua integral cooperação. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olariga, 2522-6582. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Quer ser modelo? Agência Jadler Silva, modelos Brasil. Informações 22-999-413222. Onde existe cuidado, existe confiança. Onde existe amizade de verdade, existe confiança. Onde existe carinho, existe confiança. Na vida, é importante ter em quem confiar. Pet Pharma, porque confiança se conquista com qualidade, amizade e respeito. Que tal alinhar seus dentes com conforto, descrição e liberdade? O Invisalign alinha os seus dentes usando alinhadores removíveis e quase invisíveis personalizados, garantindo o máximo de conforto. Com o Invisalign, você pode conseguir o sorriso que sempre sonhou, algo que 4 milhões de pessoas já descobriram. O melhor de tudo, a maioria das pessoas nem vai notar que você está usando. Aproveite seu melhor sorriso com o Invisalign. Tá com fome? Pede empada Mix Delivery. Toda hora é hora. Empresas, festas, reuniões, bifes, aniversários e muito mais. Peça agora. O sabor é inesquecível. 22-2523-5082. Frete grátis para um montão de lugares. Chegou em Nova Friburgo um conceito inédito de bairro planejado. São mais de 90 terrenos à venda numa estrutura completa a 15 minutos do centro, livre de trânsito, tudo com segurança 24 horas. Invista no futuro de sua família de forma segura num negócio de crescente valorização e expansão. Mais informações, ligue para 22-99720-288. O Toda Manhã está de volta e é hora de passar lá na Giga Farma, né? Ou melhor, não precisa passar. É só ligar porque a Giga Farma está com toda a equipe trabalhando para que você fique em casa. Não pode fazer o seu pedido através dos telefones que vão agora para você anotar na sua agenda e não esquecer. Estamos sempre nos renovando para levar o melhor até você. E neste momento em que precisamos nos prevenir, a Giga Farma entrega seus medicamentos em casa, em Nova Friburgo e cidades vizinhas. E para os bairros Centro, Olaria e Cônigo, a entrega é gratuita com o Giga Delivery. Ligue 2523-2060 ou peça pelo WhatsApp 988-4123-46. Fique em casa e nos ajude na luta contra o coronavírus. Giga Farma, porque cuidar de você é o que nos move. E a doutora Perla está de volta para dizer para você como usar exatamente o seu aparelho auditivo nesse período de quarentena, como fazer a limpeza, como utilizar da maneira correta. Então, é com você, doutora Perla. Olá, eu sou a doutora Perla, fonoaudióloga da Áudia, serra aparelhos auditivos e vim aqui hoje mostrar como fazer uma limpeza básica nos seus aparelhos. Então, aqui a gente vai usar o álcool em gel, uma escovinha de limpeza, quem não tiver essa escovinha pode usar uma escova dental infantil que ela é bem macia e a flanelazinha que normalmente você ganha quando adquire seus aparelhos auditivos. Então, a gente vai pegar essa flanelazinha, vai colocar um pouquinho de álcool em gel nela, vai deixar esse álcool bem esparramadinho, aqui na flanelinha. Vai pegar o seu aparelhinho, vai passar com cuidado nele para tirar o excesso de gordura e poeira. Segurar firme a pontinha que fica dentro do ouvido, também passar a flanelinha com o álcool. pegar a escovinha, tirar com cuidado, fazendo movimentos para fora para tirar o excesso de cera que possa vir a estar aqui no buraquinho, passar a escovinha e pronto. Limpeza básica realizada. E a doutora Marcela Bacher também, mais uma vez, vem falar do direito do consumidor. Hoje nós vamos falar sobre os planos de saúde. Eu sou a doutora Marcela advogada e estou aqui para esclarecer hoje sobre a questão dos planos de saúde durante a COVID-19. Durante essa pandemia, os planos de saúde não podem, de forma injustificada, deixar de atender cirurgias, consultas ou qualquer outro procedimento vinculado ao seu contrato, se salvando que as carências estão cobertas sim e você deverá respeitar o seu período de carência. Todavia, é importante ressaltar que as mensalidades devem ser pagas e não há ainda nenhuma resolução da ANS quanto a possíveis e eventuais descontos por causa da pandemia. Mantenha seus boletos em dia e caso você tenha alguma negativa de tratamento, entre em contato com a ANS ou com a ouvidoria do seu plano. Em não sendo atendido, você pode entrar em contato com o advogado ou com a defensoria pública para resguardar os seus direitos. E a doutora Terezinha também vem nos ajudar nesse momento. nesse momento que está tudo paralisado, a justiça também está. Como fazer conciliações? Pois é, ela é da Mediatum e vai dar algumas dicas e explicar como tudo isso funciona nesse momento. Olá pessoal, sou Terezinha, fundadora do Mediatum, que é o Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas. Através da mediação, nós procuramos ajudar a resolver questões que poderiam desaguar em um processo. Evitar que essa situação que hoje é uma situação de pandemia venha trazer consequências desagradáveis. Qual foi a nossa ideia? De fazer mediações online, estendendo um pouco o termo mediação, passando para uma ideia de uma negociação. por exemplo, dirigentes de escola e alunos e professores e pais que estão pagando a mensalidade. A outra ponta também é a questão na relação locatícia. Também empresários que estão, digamos, tendo que dialogar com fornecedores, consumidores que têm que dialogar com empresas, empresas que têm que dialogar com consumidores. Então, para que você contrate uma mediação online, uma negociação online, a nossa equipe procurará atendê-lo imediatamente. Obrigada, doutora Terezinha, até a próxima oportunidade. E você, já pediu a ração do seu pet? Ainda não? Então, liga lá para a Pet Pharma. O Sérgio dá conta do recado. Olá, pessoal. Eu sou o Sérgio da Pet Pharma e estamos funcionando seguindo a orientação do Ministério da Saúde. Dê preferência ao nosso disco entrega, que é o 2542-4140 ou o nosso WhatsApp, que é o 9995. 9995-4707. Também pode pedir pelas nossas redes sociais, Facebook Pet Pharma Friburgo e no nosso Instagram, arroba Pet Pharma de Friburgo. Juntos venceremos o coronavírus. Pet Pharma, porque confiança se conquista com qualidade, amizade e respeito. Vamos, então, a um breve intervalo comercial e no próximo bloco tem mais, ó. Tem bocorongo, viu? Não saia daí. Você tem perda auditiva? Na Audio Serra, a seleção e adaptação de aparelhos auditivos são personalizadas. Tratamento de zumbido, recarregáveis com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já, o melhor aparelho sem compromisso. Conheça a Audio Serra, inovação, sofisticação e conforto auditivo. A DIC é a sua loja completa com uma variedade incrível de produtos. Tem confeitaria? Ah, na DIC tem. Tem artesanato? Na DIC tem. Tem artigos para a sua festa além de festas temáticas? Tem. E descartáveis? É claro que tem. DIC, um verdadeiro supermercado de opções. DIC tem de tudo para você. De segunda a sexta, de oito às dez da noite, Davi da Show com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento e a sua participação. Davi da Show, de segunda a sexta, de oito às dez da noite, na Sucesso FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Você conhece a Arabesco? Aquela loja que vende livros, novidades em papelaria, diversos presentes e brinquedos, bem no centro de Nova Friburgo? Pois saiba que a Arabesco é igualzinha a você. Somos filhos de imigrantes, empreendedores, valorizamos a cultura local e trabalhamos com seriedade para entregar qualidade. Acreditamos que existe um enorme poder de transformação nas simples páginas de um livro. A Arabesco é a cara de Nova Friburgo. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das dez e meia da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes escolhidos com muito carinho para você saborear. sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill. Há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie, 98. Sobradinho Grill. Comida caseira do jeitinho que você gosta. O Bazar Opção tem uma grande novidade para você. Agora estamos com delivery. Isso mesmo. Tudo que você precisa em papelaria, utilidades do lar, decoração e brinquedos, você vai receber aí, no conforto da sua casa. E os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp ou Instagram. Arroba Bazar Opção sem cedilha e sem o tio. É rápido, fácil e prático. Bazar Opção sempre com você. É só chamar que a gente entrega aí. O programa Toda Manhã está de volta e o nosso convidado é o professor Ricardo Lengruber. Ele vem falar um pouquinho sobre as questões econômicas nesse momento e a educação. Bom dia, professor Ricardo. Eu sei que esse momento de pandemia é um momento que gera muita insegurança, muitas incertezas dentro de nós e muitas dessas nossas inseguranças estão relacionadas às questões de natureza financeira, econômicas, porque sem condições de trabalhar plenamente, sem condições de ter a nossa renda garantida, as coisas ficam muito difíceis. E a gente olha para o futuro com muita preocupação, olha para os nossos filhos, olha para as contas que a gente tem dentro de casa, olha, enfim, para a nossa vida e fica se perguntando como é que vai ser o dia de amanhã. Nessas horas, a gente precisa ter muita serenidade, responsabilidade de um lado, porque a gente não quer prejudicar os outros, não quer se endividar, por exemplo, e não quer criar um problema que depois se torne um problema insolúvel. Mas nessas horas, a gente precisa ter também a tranquilidade de fazer escolhas, de tomar decisões que sejam decisões das quais a gente tem orgulho delas depois que tudo isso passar. Especialmente no que diz respeito aos nossos filhos, porque no futuro, seguramente, eles vão nos perguntar pai, mãe, como é que foi aquela pandemia do ano de 2020? Como é que a nossa família ficou? Quais foram as escolhas que vocês fizeram naquele momento? E como é que você vai olhar para trás e vai dizer para os seus filhos que foram as suas decisões ao longo desse momento? Digo isso porque em nós se forja, se constroem os valores, não nos momentos da tranquilidade, não nos momentos das águas paradas e calmas. Em nós os valores se constroem na hora do turbilhão, na hora da tempestade, na hora da dificuldade. E é nessas horas que valores, valores que a gente vai carregar para o resto da vida, eles podem ser construídos em nós. É, na tormenta, na dificuldade, na hora que a gente enfrenta os piores desafios da nossa caminhada, é que a gente pode fazer também as escolhas das quais a gente vai se orgulhar ou se arrepender para o resto da vida. E atenção, garotada, vem aí mais um episódio do Mocorongo. O que será que ele está fazendo desta vez? Episódio 6, Tô Famoso. Ai, ai, eu estou me sentindo. É TV, é jornal, é rede social, eu tô cheio de seguidores pelo mundo, doentes por mim. Eu tô mais famoso que o Pokémon, que o Mundo Bita, mais que a Anitta. prepara, prepara. Ah, eu sou o bicho. Não, 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 não. Eu sou o vírus. Juju, Juju, acorda. Eu vou vencer. Tô aqui ou tô aí? Me leva. Não, pula, 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 pula. Eu estou bem por aí. Em todo canto, no mundo todo. Pra sua casa, quero. Me leva. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu lavo bem as mãos e não coço o meu olho. Eu lavo bem as mãos e não coço o meu nariz. Eu lavo bem as mãos e não ponha lá na boca. Eu lavo bem as mãos, eu lavo bem as mãos Não precisa ter medo, a esperança e o amor A prevenção e o cuidado não precisa de segredos Eu lavo bem as mãos e não coço o meu olho Eu lavo bem as mãos e não coço o meu nariz Eu lavo bem as mãos e não ponho ela na boca Eu lavo bem as mãos, eu lavo bem as mãos O medo faz parte da vida Mas não podemos deixar ele nos contaminar Vamos mostrar pra ele que nós somos fortes Inteligentes e sabemos nos cuidar O medo faz parte da vida Eu lavo bem as mãos e não coço o meu nariz Mais famoso Conta, conta Juju, conta, você falou pra quem? Pra quem? Pra quem? Para o vovô Para a mamãe Para o papai Para a vovó Para o meu amigo E até para o meu caracol Mesmo longe, nesse momento, a gente se protege Brinca e se ama, tá? Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Cuidado! Eu vou procurar. Yau, cai! Esse mocorongo não tá mole não, né? Mas na próxima semana tem mais. Segunda-feira tem mais de mocorongo, mais um episódio aqui do Toda Manhã. Um pequeno intervalo, a gente volta já. A primeira etapa de um tratamento odontológico são as radiografias. Hoje em dia, elas são digitais e o resultado sai na hora. Você não precisa sair do consultório pra ir numa clínica específica. Nós temos esse equipamento aqui dentro. O diagnóstico é fundamental pra gente reconhecer os problemas que você tem na sua boca e montar um plano de tratamento. Estamos nos renovando pra levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Pharma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem pra você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Pharma, venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. A DIC é a sua loja completa com uma variedade incrível de produtos. Tem confeitaria? Ah, na DIC tem. Tem artesanato? Na DIC tem. Tem artigos para a sua festa, além de festas temáticas? Tem. E descartáveis? É claro que tem. DIC, um verdadeiro supermercado de opções. DIC tem de tudo pra você. Saúde é essencial para a nossa qualidade de vida. E a Clinf terapias avançadas torna isso possível. Um espaço referência em qualidade com equipamentos de alta performance no tratamento da dor e na terapia regenerativa. Termografia, fotobiomodulação, magnetoterapia e a terapia por ondas de choque extracorpórea. O mais moderno e eficaz tratamento das lesões muscoesqueléticas e na dor crônica. Além de atendimento humanizado com profissionais especializados em reabilitação, RPG e pilates. Clinf terapias avançadas. Sua saúde é essencial para nós. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga. 2522-6582. Que tal alinhar seus dentes com conforto, descrição e liberdade? O Invisalign alinha seus dentes usando alinhadores removíveis e quase invisíveis personalizados, garantindo o máximo de conforto. Com o Invisalign você pode conseguir o sorriso que sempre sonhou, algo que 4 milhões de pessoas já descobriram. O melhor de tudo, a maioria das pessoas nem vai notar que você está usando. Aproveite seu melhor sorriso com o Invisalign. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza. Relaxar, conversar, se cuidar. Mere Coafer. Todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem. Bem recebido. Bem disposto. Bem com a vida. A Unimed Nova Friburgo, em função da gravidade da pandemia do Covid-19 e seguindo as melhores práticas de gestão de crise, informa. Estão suspensos todos os procedimentos e cirurgias eletivas por tempo indeterminado, sem prejuízo à saúde de nossos beneficiários. A ida ao pronto-socorro deve ser restrita somente em casos de gravidade. Os pacientes de doenças crônicas não ficarão desassistidos e devem ligar para seu médico. Mesmo os casos leves de Covid-19 devem ser mantidos em quarentena domiciliar, sem ida ao hospital e com isolamento aos demais membros familiares. Devemos todos assumir uma postura de isolamento social, evitando assim idas a locais públicos ou privados, que não seu trabalho e residência. Contendo a rápida propagação do vírus, que é grave e letal em alguns casos. Todas essas iniciativas visam deixar nosso hospital, como nosso corpo médico, disponíveis e preparados para o atendimento de nossos clientes que têm o quadro agravado. Contamos com a sua integral cooperação. Toda manhã está de volta e o que está chegando, né? Dia das Mães. Você já pensou no que presenteá-la? Pois é, lá na DIC tem muita novidade, viu? Tanto quanto presentes, assim, quanto você pode fazer algo bem especial na cozinha. A DIC tem muita coisa boa, tem muita novidade. E a Dione, né, que veio fazer o artesanato, mandou um vídeo para a gente de um artesanato muito bonito que ela fez de uma garrafa, é cliente lá da DIC. É só ligar para lá e pedir através do WhatsApp. Faz entrega delivery, tem de tudo para você. A DIC está te esperando, viu? Então aproveite. E quem mostra esse artesanato bonito hoje é a Dione Cardinó. E você pode fazer essa pequena delicadeza para esse momento especial que está chegando, que é o Dia das Mães. Oi, Luciana, tudo bem? Hoje eu estou aqui para ensinar vocês essa linda garrafa para o Dia das Mães. Hoje vamos começar? Vamos precisar de uma garrafa. Pode ser escura. A garrafa que você tiver em sua casa, tá bom? Vamos botar ela de molho. Tirar todos aqueles rótulos. Passar uma esponjinha. E depois passar um pano com álcool. Ok? Vamos precisar de prime. Tinta branca. Cola Cascores Extra. Cola para a gente fazer a colagem das miçangas, das passamanarias. Verniz. Rolinho. Um pincel para a cola. Um pincel para verniz. Passamanaria. Pérolas. E a imagem que você quer. Que aqui no caso eu estou usando a Slim Paper. Ok? Então vamos lá. Gente, só para agilizar. Limpou a garrafa toda, tirou todas as impurezas delas e a gordura. Nós passamos duas demãos de primer, tá? De preferência com rolinho, porque não marca. Você vem, passa a primeira demão. Pode ser seca, é... Acelerar a secagem dela com um secador de cabelo ou um soprador. Passa a primeira, passa a segunda. Ok? Depois damos duas demãos de tinta branca. Também com o rolinho. Para ficar bem direitinha, bem esticadinha. Deixou secar, vocês vêm com a imagem, tá? Centralizam. Está centralizadinha onde vocês querem. Vem com a cola. Espalha bem espalhadinha, tá? Sem deixar muita cola. Ok? Estica com o dedo. Vem do outro lado. Cola. Vem com o dedinho, tá? Para saber que ele ficou bem certinho, a gente vem com um saquinho plástico, um paninho e vamos esticar essa figura. De dentro para fora, tá? De dentro para fora, bem esticadinha. Para não ficar bolha, nenhuma pontinha suspensa. Na hora de tirar o plástico, também tirem bem devagar, tá? Se caso suspendeu alguma pontinha, vem com um pincelzinho e, ó, acerta. Aqui, no caso, nós vamos impermeabilizar esse papel também com a cola. Porque ele vai receber um verniz. Porque ele vai receber um verniz e, se ele não estiver impermeabilizado, o que vai acontecer? Ele vai enrugar todo, tá? Então, a gente tem que fazer essa impermeabilização. Estica bem esticadinho as pontinhas. Não forcem muito o pincel para que não rasgue, tá? Feito isso, tá coladinho, tá bem seco, tá? Vocês vêm com o verniz, que é o verniz acrílico. Vocês podem usar tanto o fosco como o brilhante. Nesse caso, eu gosto de usar sempre o brilhante, tá? Porque eu gosto muito de brilho. Eu já fiz, adiantei um lado aqui, ó. Do outro lado. Vocês usam um pincel macio, tá? E passem em toda a garrafa. Tá? Se quiser, pode passar até duas de mãos. Para ela ficar bem impermeabilizada. Bem direitinha, tá bom? Fez isso, a gente... Você pode artigilizar a secagem com o soprador ou com o secador. E a gente passa daqui, ó. A trabalhar, então, já com as... Passa a manaria e com as pérolas. Tá? Nessa parte, eu vou dar uma acelerada aqui, ó. No... Na cola, para a gente poder só mostrar para vocês rapidinho como faz essa colagem, tá bom? Antes de vocês fazerem qualquer colagem de passamanaria e de pérolas, vocês têm que invernizar primeiro a peça. Tá? Então, estão aqui, sequinho, bonitinho, tá? Coladinho, já foi invernizado. Vamos à colagem das passamanarias. Gente, vamos medir antes de cortar aqui o ângulo todo, tá? E vamos usar a cola. Se vocês não tiverem essa cola, vocês podem usar a cola... É... A cola... De silicone, tá bom? Então, vocês vêm aqui. Comecem sempre do lado de trás, mas aqui eu fiz a colagem dos dois lados. Passem a cola... Passem a cola... Tá? Comecem sempre do meio... E colem em toda a volta. É só para adiantar, para vocês verem. Sempre tentando fazer a junção aqui certinha. Ok? Feito isso, nós vamos fazer a descolagem das pérolas. As pérolas, gente, elas já vêm com essa cola, mas elas não te dão muita garantia, não, tá? Então, eu sempre passo essa outra cola. Elas nunca vão descolar. É só vocês virem aqui, colando, ó. Botando os pinguinhos. E vindo com as pérolas. Ok? Eu gosto de enfeitar bastante. Aqui eu faria o mesmo, tá? E colocaria as pérolas. Tá? E depois de pronta, ela fica assim. Quanto mais vocês quiserem enfeitar, melhor, mais bonito fica. E a rolinha, olha, era uma tampa. Eu colei a rolha e trabalhei a tampa todinha com as pedras. Tá bom? Fica a minha dica para vocês. Espero que vocês façam peças lindíssimas para as suas mães. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, Luciana. Obrigada, Dionne. Sempre pelo carinho especial. Espero tê-la mais vezes aqui no Toda Manhã, viu? Seja sempre muito bem-vinda. E a gente termina o programa de hoje com música. É isso mesmo. Esse vídeo que vai rolar agora é de uma banda, né? Que fez muito sucesso na década de 80. Na verdade, é uma regravação de uma banda, de uma música, né? Chamada Pros Que Estão em Casa, que chamava Ojeriza, lá na década de 80. E outra banda, dessa mesma década, há uns e outros, resolveu gravar essa música para esse momento, né? Que a gente está vivendo. E o mais legal disso tudo, gente, é que a banda tem uma relação, assim, com Nova Friburgo. E o vídeo traz uma galera aqui da cidade. Todo mundo na quarentena, né? A gente, então, termina o programa de hoje desejando a você um ótimo fim de semana. Faça a sua parte, né? É muito importante a gente colaborar com tudo que a gente precisa nesse momento. E esquecendo também, melhor, não esquecendo também do uso obrigatório de máscaras daqui pra frente, viu? Fique muito ligado nisso. É muito importante para a sua proteção e a do coletivo também. Um grande beijo pra todo mundo. Fique com uns e outros, pros que estão em casa. Beijo! Até segunda! Até bem cedo Esperei pelo telefonema Tapando com peneira O sol que vai nascendo Não vou tomar café Nem escovar os dentes Vou de água ardente Como sol que queima a praça Bom dia Bom dia, boa tarde Até bem cedo Até bem cedo Esperei pelo telefonema Tapando com peneira Tapando com peneira Vim Nova York Vim Nova York internada Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto Fimed Nova Friburgo. Proteja a vida. Ficar em casa. Esse é o plano. DEC tem de tudo pra você. E Friburgo Shopping. As melhores marcas. As mais bonitas lojas pra você. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. E Friburgo Shopping. As melhores marcas. 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 Obrigado.